Olá, barzitas! Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, eu gostaria de desejar um feliz ano novo pra todos vocês e agradecer por terem me acompanhado em 2021 e terem feito esse ano muito especial. Pra você aí que tá assistindo outro dia, não tá assistindo no dia primeiro, eu desejo aí um feliz ano novo atrasado. E como vocês viram aí pelo título, eu fiz uma reforma no trailer da Alice e da Clara. Não mudei muitas coisas, mas por dentro, né? E eu consegui economizar bastante até, porque eu usei as plantas do The Buggy e também eu vendi as que já tinha. Então, pra deixar realista, vamos pensar assim, ó. A avó da Alice trouxe as mudas pra ela, porque a gente sabe que uma avózinha gosta de dar uma mudinha, gosta de pegar uma mudinha, então a gente pode pensar nisso, né? E que o Alberto ajudou ali na pintura da casa, ajudou a colocar o azulejo, ajudou a montar os móveis, então, né, pra fazer uma storyline aí bem fechadinho. E como o Speed Build também é conversa fiada, jogada fora, eu gostaria de trazer aqui meio que uma novidade aí pro canal, que é que eu vou postar vídeo de segunda a sexta. Eu já tava fazendo isso, eu sei que vocês sabem, né, alguns de vocês sabem com o especial de Natal, mas o especial de Natal era um especial, uma hora ia acabar. Porém, eu percebi que com esse especial, o meu canal cresceu bastante, nesse mês de dezembro, no caso, né? Então, enquanto eu puder, enquanto eu tiver tempo, eu irei continuar postando os vídeos praticamente todos os dias. Eu pretendo postar de segunda a domingo, mas, às vezes, teria uma folguinha aí no final de semana, né? Vou ver aí como eu vou conseguir. E, como eu falei, é de segunda a domingo, mas nos domingos não será vídeo normal, serão lives, provavelmente, tá? E como eu falei, provavelmente não serão todos os domingos, mas quase todos. Mas eu aviso vocês que, também, logo, eu vou alcançar os 500 inscritos, e a aba Comunidade é liberada, finalmente. Mas, até lá, se você quiser ficar sabendo das novidades, avisos de quando eu posto vídeos e tudo mais, você pode me seguir no Insta, que é arroba eubruberry, com dois usos. É, outra coisa, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, compartilha aí com um amiguinho que você sabe que gosta de The Sims, nos grupinhos, quando eu posto um mod legal. Nossa, dá uma ajuda e tanto. Inclusive, outra coisa, né? Vou falar outro assunto aqui. Eu tô querendo mudar o nome do canal, por quê? Quando eu preciso do Bruberry, aparece a marca Burberry, uma marca aí de ricos. É, uma grife, e nunca aparece no meu canal. Porque o meu nome é Bruberry. Então, só Bruberry, não consegui os arrobas nas outras redes sociais. Então, eu fiz Bruberry, só que não aparece. Então, eu tô pensando em me dar o nome do canal. Mas, como o meu canal é pequeno, obviamente, ele não vai aparecer tão fácil. Então, por isso que eu ainda estou em dúvida, tá? Não é algo, assim, que eu já decidi que vou mudar. E se você tem uma dica aí de nomes de canais, pode deixar aí no comentário. Vamos aí no decorrer do tempo. Eu gosto desse nome, mas tem esse empecilho. E falando em YouTube, né? Eu mudei a fotinha aí do perfil, vocês gostaram? Eu acho que essa ficou bem mais com cara de canal de YouTube, né? A que eu tinha antes era mais uma selfie. Toda biscoiteira, né? Outra coisa, gente. Eu também aceito sugestões, críticas construtivas e tudo mais. Como o canal Frequência Zero, um inscrito aqui, comentou pedindo uma review de um mod de super-heróis e tudo mais. Eu achei muito legal. Então, se vocês têm sugestões, podem deixar aqui nos comentários. Só que agora eu tô priorizando fazer vídeos de alguns mods que acabaram saindo aí no final de ano. Teve muitos mods aí a partir do dia 20 que saíram. Mods bem legais, tá? Bem realistas, que deixam a gameplay bem realistas. Então, aguardem aí. Podem deixar sugestões. Pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu vou fazer, beleza? Então, é esse o recado. Ah, e mais uma coisa. Gostaria muito de agradecer os 400 inscritos. Sei que estamos aí com quase 500, mas faz pouquinho tempo que eu bati os 400. Então, eu tô muito feliz. Já agradeci lá no Insta, então me segue lá de novo. E, então, estou muito feliz, gente. Muito obrigada mesmo. E outra coisa, gente, às vezes, em alguns momentos eu vou colocar a música mais alta e vou parar de falar. Mas é só porque dá um errinho ali na minutagem e tal. Mas eu vou voltar, tá? Então, não precisa sair do vídeo, se você quiser, achando que eu parei de falar. Bom, gente, agora vamos falar da casa. Eu mudei a cor das bancadas e eu gostei muito. Ficou bonita. Eu não excluí o fogão. Eu pensei em colocar um cooktop. Porém, eu pensei também. Eu vou estar gastando dinheiro com um cooktop. E sendo que eu já tenho. Aí eu coloquei esse daí porque ele é barato, esse papel de parede. Esse papel de parede aí, meio cinza. Ele é bom, gente. Agora eu vou mostrar esse meio que um cimento queimado. Só que ele também tem cara de uma casa que não foi rebocada. Não foi rebocada, não. Que só foi rebocada e não teve pintura. Então, eu pensei nisso. E eu amei esse tapete. Só que eu não consegui colocar ele aí na cozinha. E usei... Tentei umas 30 vezes colocar e não consegui. E desisti. Bom, gente. Então, essa é a ideia aí dessa parede. Tipo, uma casa que foi rebocada. E ainda estão no processo da pintura. Mas eu achei, assim, na minha opinião, é bem bonito. Porque parece meio que um cimento queimado, né? E aí eu fui fazendo o teste. Gente, eu mudei muita coisa, assim. Eu sou... Eu sou muito indecisa. Então, tudo que vocês estão vendo aí, a maioria não continuou. Porque, como eu falei, eu sou muito indecisa. E... Não... E também não decoro muito bem. Não sei, sabe? Não sou muito dessas de decorar. Eu gosto, mas eu não sei fazer. Entendeu? Entendeu a lógica? Não sei se tem sentido. Quis colocar uma sofazinha? No final eu coloco. Eu consigo. Coloquei essa divisória. Fui vendo outras. E no final vocês vão ver o que eu fiz aí com a divisória. Acabei tirando, tá? E aí, gente. Vou excluindo tudo. E sobre o colchão da Alice. Que alguns falaram. Ai, que dó, né? Gente, eu sei que dá dó. Isso aqui é baratinho. E não cabe uma cama. Cabe, cabe. Mas eu ia ter que excluir um monte de coisa. E eu gostei do resultado final. Não ficou lindo. Mas eu gostei. E é um colchão, gente. Tipo, não é uma cobertinha. E ela tá dormindo no chão. É um colchão que só que não tem caminha. Vamos fingir que ela vendeu a cama e ficou só com o colchão. Entendeu? Não tem a estrutura da cama. E é isso aí, né, gente. Vamos pensar assim, tá? Porque eu sei que vocês não gostaram. Muitas pessoas não gostaram e tudo mais. Mas quando a gente tiver mais espaço, dá pra gente aumentar. Porque é um lote grande. Eu acho que por isso que ele acaba se tornando um pouquinho caro também. Porque foi um lote grande. Então dá pra gente fazer estufa, dá pra aumentar a casa. No futuro isso vai ser muito bom. Isso se elas não quiserem se mudar. Gente, eu acho muito bonito esse bidezinho aí do lado. Gostei muito. E essa plantinha nova aí que veio com o kit é muito bonita. Fui colocando uns brinquedinhos. Esse telefoninho a Clara já tinha. E eu acho que eu falei a cama da Alice, mas é o colchãozinho da Clara, tá? Gente, eu confundo o nome delas. Eu não sei porque Clara e Alice não tem nada a ver. Mas eu confundo. Então quando eu tô falando de uma, eu posso estar falando da outra. Meu Deus. E pra escolher o armário foi muito difícil pra mim. Eu sei que uns ali eram mais baratos. Mas eu acabei escolhendo um outro. E que é conteúdo personalizado até. Por que, né, que eu fiz isso? Porque foi o que eu mais gostei. Eu queria um guarda-roupinha mais simples, realista e que combinasse, sabe? E nenhum do jogo eu tava gostando. Esses de montar eu pensei, ah, talvez saia mais barato. Mas eu pensei, claro que não. Cada um desses, sei lá quantos que é, 80 simoleons, 100 simoleons. Não saiu mais barato. Daí eu escolhi tudo. E olha, a gente tinha 3 mil. Gente, como eu vendi as plantinhas, né? Eu falei lá. Eu vou fingir que foi mudinhas, que a avó da Alice deu pra ela. Tipo, coloquei umas plantinhas aí dentro. Vamos fingir, porque, ó. Coloquei samambaia aqui. As pessoas mais velhas gostam. Agora tá na moda, né? Mas antigamente era bastante as pessoas mais idosas que gostavam de flor, né? Vamos falar a verdade, né? Os idosos enchem a casa deles de flor, de plantas. E eu amo, tá? Amo muito. Eu adoro flores, plantas também. Então a gente pode fingir isso, né? Que a avózinha dela falou, ó, minha filha, pega essa mudinha aqui, dessa jiboia, dessa... Com saudadão. Daí a gente pode fingir isso, né? Pra ficar mais realista. Ai, essa luzinha, gente. Essa luzinha é a melhor. Sério. Se tem uma coisa aqui, se foi no pack de bebês que veio, né? No pacote de bebês. Não lembro o nome, que faz tempo que foi lançado. É muito bonito. Deu um charmezinho aí. Acho que eu vou deixar à noite, no final, pra vocês verem como ficou bonitinho. Esse negocinho aí de luzinha. Porque dá um charmezinho, né? A noite com a luzinha. Eu gostei dali de fora. Não mudei muita coisa. Eu queria mudar a cor do trailer. Mas eu não mudei. Não lembro o porquê. Mas deixei assim. Aí não gastou muito também. Mudei só ali a entrada mesmo. E também queria ter mudado a porta. Mas não mudei. Então vai ficar aquela ali. Não é tão feia. Não é bonito. Mas também não é tão feia. Coloquei um baúzinho aí. Que veio com aquele pack de bebês. Que eu já trouxe pro canal. Pack de bebês não. Pack de móveis pra crianças e bebês. É um baú bem simples. Bem minimalista. E eu gostei muito. Então. E ele é barato. Mais barato que os do jogo, eu acho. Mais bonito. Não sei se é mais barato, na verdade. E aí eu fui testando cores pra parede e tal. E assim. Foi difícil, vou falar a verdade. Mas eu gostei do resultado final. Acho que deu um ar mais infantil. Mais jovial. E querendo ou não, né. Uma adolescente, uma bebê. E eu queria isso. E foi isso aí mesmo. Coloquei essa daí. Dessa cor aí. Amarelinho, quadradinho. Achei que ficou fofo. Apesar de tudo. Não sei se vocês gostaram. Se vocês gostaram, comentem aí. Gostei também no guarda-roupa que eu coloquei. E fui tentando colocar. Gente, eu sou muito indecisa. Eu não sei se eu já falei isso. Porque já foram uns 10 minutos de vídeo. Mas eu sou extremamente indecisa. Vocês não tem noção. Pra decorar essa casa. Eu demorei uma hora e meia. Uma hora e meia. Não é nenhuma casa, né. É um cômodo isso daí. Um cômodo. Então, tipo. Eu sou muito indecisa. Daí fui pegando coisinhas que eu vi que talvez eu ia usar na sala. Aí excluía. Não gostava de tal coisa. E mudava. Ai, gente. Eu sou assim. Eu sou assim. E eu odeio. Porque, assim. Eu gosto de decorar. Não tô falando que eu decoro bem. Tá? Butch. Mas. Como que eu posso falar? Eu demoro muito. Não fica tão feio minhas decorações. Não fica. Mas eu demoro muito. Eu gosto. Sabe daqueles tipos de decorações? Que os gringos falam clutter. Eu acho que aqui no Brasil a gente pode falar cacareco. Que parece que a casa tem vida. Sabe? Que tá cheio de coisas. Que tem bastante cacareco. Resumindo. É o cacareco mesmo. E eu gosto desse tipo de decoração. Porque pra mim. Parece que alguém vive ali. Tá? Tipo. É uma vibe mais. Sei lá. Que realmente parece que alguém vive ali. Por que isso? Tipo. Eu sei que quando é uma casa mais chique. Assim. A gente tem que colocar mais uma decoração mais minimalista. E tals. Porque é assim. Né? É uma casa mais moderna. Mas nessas casas assim. Eu gosto assim. De mais essa vibe. Cacareco. E eu acho mais fofo. Sei lá. É fofo. Na minha opinião. É fofo. E é isso que importa. É a minha opinião. Porque foi eu que fiz. E eu queria. De tudo que é jeito. Colocar esse polvinho aí. Porque. Eu pensei assim. Ai. Pode. Eu posso inventar uma fique. Que foi a avó da Alice. Que fez isso pra Clara. Sabe. Que. Ai. Ela queria esse. É polvo. Nem sei se é isso mesmo. Mas foi ela. Tipo. Ela viu os amiguinhos. E ela queria também. Então a avó da Alice. Fez lá no crochê. Fez pra ela. E aqueles bichinhos ali no chão. Eu também pensei a mesma coisa. Gente. Essa planta rosa é muito bonita. A verde ficou muito bonita. A rosa eu acho que ficou muito rosa. Eu acho que eu deixei dessa cor. Mas a rosa é muito bonita. E. Então. Eu pensei nisso do crochê. Sabe. Dei. Ai. A vózinha fez pra ela. E tal. Eu ia colocar essas luzinhas. Mas não consegui pensar num jeito legal pra colocar essas luzinhas. Então. Desisti. E. A gente vai ter que usar essa casa com as luzes todas desligadas. Porque eu coloquei. No total. São quatro. Três lâmpadas. E mais um abajur. Então. Provavelmente. Vamos ter que aí. Economizar. Andar com a casa apagada. Mas. Né. Vamos ver. São testes. Né. E a gente não pode gastar muito. Eu gostei muito assim. Só que eu acabei mudando depois. Pra um. Vocês vão ver depois que eu falo. Mas eu. Eu gostei muito daquele jeito. Eu achei que ficou bem legal. Porém. Eu mudei. E. Eu gostei mais desse jeito. Do que o jeito que eu mudei. Mas acho que o outro jeito que eu mudei. Ficou mais funcional. Não sei se deu pra entender. Eu achei esse negocinho do The Sim. Sabe. Muito bonitinho. Esse globinho aí. E aí. Eu quis colocar. Aí. Tipo. Como se fossem uns desodorantes. Daí. Acabei colocando o polvinho ali em cima. Achei um lugar bom pra colocar ele. Mas ele não vai continuar ali. E. É isso. Eu tentei fazer uma gambiarra aí. Pra ficar maior. Mas. Ficou nada a ver. E esse negócio é muito caro. É mais caro que fazer parede. Fiquei chocada. Gente. Eu nunca consigo escolher uma mesa boa. Assim. Que eu acho que combine. Essas mesas pequenininhas. Sabe. Eu acho que eu preciso baixar umas. Inclusive. As cadeiras eu amo. Mas as mesinhas. Eu. Vocês estão vendo aí que eu lutei. E fiquei aí. Olha. E daí. Eu coloco essa. Mas depois eu mudo. E coloco. Assim. Foi uma confusão total. E eu exclui o cadeirão. E eu não sei. Ele não é tão necessário. Então eu exclui pra dar mais espaço. Pra dar pra colocar um sofá ali depois. Então eu acabei excluindo. Mas. Depois é que a gente compra. Né. Então eu exclui. E olha. Foi muito difícil. Gente. Olha. Eu escolhendo a cadeira pra essa mesa. Essa mesa eu gostei muito. Porém. Eu não consegui achar uma cadeira legal. E eu não queria gastar muito. Né. Eu acho que nem. Nem lembro se o resultado final foi esse. Porque eu mudei tanta coisa. Aí tentei mudar. A. A porta. Pra mesa ficar ali. Eu acho que ficou até. Inclusive a mesa ali. Só que eu não gostei muito. Das. Das portas grudadas. Mas ficou assim. Fazer o quê? Gente. Tá passando bastante carro aqui. Então acaba cortando o meu raciocínio. Aí eu mudei. Pra ficar mais uma corzinha parecida com o guarda roupa. E foi assim que eu acabei mudando. Tá. Eu quis deixar uma cadeira colorida. Deu. Deixei rosa. Pra combinar com o quarto delas. Mas eu acho que um verdinho ficou bem bonito. Né. Aí o que eu fiz? Eu adicionei mil simônios. Gente. Eu adicionei. Tá. Por quê? Vou explicar por quê. Eu pensei em. Ah. O Matt. Ajudou ela. Os avós. Então. Deu mil simônios. Os avós ajudaram ela. Lembram que até nos outros episódios mesmo eu falei. Os avós dela quando puderem vão ajudar. E isso é uma ajuda né. Isso é uma ajuda que ajuda muito. Isso é um momento que é preciso de ajuda. Estão reformando a casa. Deixando mais aconchegante. Porém gente. Nem deu. Então. Nem me acusem aí de tá roubando. Porque não deu certo. Vocês tão vendo ali. Que ficou 280 simônios. Agora eu tô com 10 simônios. Meu Deus. Eu preciso fazer algumas coisas ainda. Só que tá faltando grana. Vai ter que ficar assim. Mas vocês vão ver o que vai acontecer. Aí. O que que eu vou vender. Vendi a plantinha. Acabei mudando aí. E olha o que que eu vou vender. Que caro. E quanta grana deu pra gente. E quanta possibilidade. Quantas coisas deu pra gente fazer. Mudei de mesa. De novo. Não sei se gostei dessa não. Não sei se eu gostei. Gostei dessa chaleirinha. Pra deixar um ar de realismo e tal. Achei fofo. Eu acho muito bonitinho essa cestinha. Pra colocar alguma coisa. Mas eu escolhi. Aí fui mudando aí os bichinhos. Tentando pensar. O que que eu vou fazer gente. Eu tenho 10 simônios. Ah. Eu vendi alguma coisa. Vendi alguma coisa que deu bastante grana. E vou vender mais uma que vai dar bastante grana. Vocês vão ver o que que é. E aí eu tentando arrumar. Amei essa Samambaia aí gente. Ficou muito bonita. Aí a gente pode pensar assim. Foi a avó da Alice que deu pra ela. Porque ela tinha em casa. A Alice gosta de plantas. Então a avó deu pra ela. E seguindo aquela nossa fic. Que eu inventei pra. Pra ficar mais realista né. E é legal ter uma historinha por trás. A gente fica ali. E tal coisa. Porque o The Sims é isso né. Jogar e inventar. Jogar e inventar. São fics atrás de fics. Aí eu demorei pra achar algo pra colocar. E aí acho que deixei assim mesmo. Mas não gostei do resultado final tá gente. Eu teria colocado outra coisa. Olha isso daí que eu excluí. Me deu mil simônios. Eu consegui fazer uma parede e ainda sobrou mil simônios. Sim gente. E sobrou mil simônios. Deixei da mesma cor. Como se fosse uma parede repocada. Não coloquei muita coisa ali não. Só porque não quis gastar muito. Já que como eu. Como sobrou mil simônios. Que bom né. Pra elas usarem. E acabou ficando assim. Eu gostei muito do sofá. Sofá preto. Acho que deu um negócio. E pra mim. A melhor coisa ali da casa. Foi as luzinhas por fora. Que deu um super charme. Deu um. Sim. Não mudei tanta coisa ali fora. Mas deu um charme. E tanto que eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram. Não esqueçam de deixar o like. Comentar se inscrever aqui no canal. Ativar as notificações. Pra me ajudar. E a crescer ainda mais no YouTube. Trazer muitos mais vídeos pra vocês. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Tchau.